Fala galera, beleza? Vou fazer um vídeo pra vocês hoje aí, ó Acabei de adquirir essa bateria da Kral, tá? Ela tá nova, ainda não instalei, ó Caixa dela, tá? É, vamos fazer o teste de durabilidade dessa bateria, tá? Ela é essa CLM7D Que é um modelo de 7 amperes, tá? É, modelo certinho aí pra Lander E a gente vai fazer a substituição Eu tava usando essa Veld aqui paralela Comprei na Motopest, eu paguei R$120,00 nessa bateria, galera Durou dois anos e tá faltando pouco pra completar três Acho que uns três, quatro meses ela faz três anos Então vai dois anos e meio, beleza? E essa daqui, vamos ver quanto que vai durar, tá? É, esse vídeo é só pra registro Pra gente ver qual a durabilidade dessa bateria, tá? 7 amperes, paguei R$110,00 Então vamos fazer a substituição aí E ver quanto tempo ela vai durar Beleza? Tchau, tchau